Fala galera, de volta com vocês com mais aquele super vídeo com mais uma super dica Trazendo o melhor do RPG, trazendo aqui novamente o jogo Evil Lens Isso aí, trazendo aqui mais uma super dica dessa grande novidade Dessa atualização que chegou aqui recente no jogo, que são as runas É isso aí galera, então é o seguinte, eu vou trazer aqui mais um pouco de informações para vocês Sobre agora, falar um pouquinho agora, já falei das runas Eu vou falar agora das palavras rúnicas Então vamos lá, conferir aqui as palavras rúnicas É o seguinte Aqui no Mestre das Runas Então vamos lá, está no nível 10 É o seguinte Criar palavras rúnicas Então você vai criar palavras rúnicas, vou ter que escolher receita Você escolhe a receita Aqui eu tenho Aqui essas três receitas que são para o guerreiro E aqui você pode escolher a classe Então pode olhar aqui Aqui você pode escolher a classe para o filtragem Por exemplo, eu quero que Eu quero fazer uma para o mago Então você pega o mago Eu não quero fazer uma para o assassino Então aqui para o assassino E aqui tem Os três, na verdade todas as palavras rúnicas Todas as receitas Aqui onde tem essas três Aqui, então aqui você pega todas as receitas que você tem É o seguinte Uma coisa que você tem que tomar cuidado Por exemplo Olha, eu vou Falar que às vezes Então assim, falar assim Compensa fazer uma palavra rúnicas Rara Olha, a galera compensar tem que compensa Mas você tem que tomar muito cuidado Muito cuidado com a palavra rúnicas que você faz Então se eu assinar aqui do guerreiro, por exemplo Então eu estou jogando com o guerreiro E já vai ter aqui As palavras rúnicas para o guerreiro Que dá, que é melhor para o guerreiro Exemplo Eu vou fazer aqui, por exemplo Uma Deixa eu pegar aqui Por exemplo, galera Eu vou pegar um exemplo aqui A besta Então é o seguinte A besta Né Essa palavra rúnicas aqui Seria Ajudaria muito o guerreiro Né Porque olha A vida aumentaria 293 Né E também o domínio físico Né Que é ideal para o guerreiro Aqui em 1% Mas você pode melhorar ela Né Depois eu mostro para vocês como melhora E não tem a poeira Né Você tem que ter a poeira Para melhorar Né É Só com o seguinte Né Tem que tomar cuidado com o seguinte Diferentemente das runas Né A palavra rúnica Ela serve apenas para o equipamento Então essa palavra rúnica aqui Ela serve para armadura Tá vendo Só para armadura E aí que está o problema Então se eu fizer ela Ela por exemplo Eu vou estar despediçando runas Isso por que galera Porque é o seguinte Porque Né Deixa eu voltar aqui É o seguinte Porque Vamos lá Gravar Né Não está na armadura Informações Informações Então ou seja Olha Já tem essa aqui Gravada na minha Armadura Então ou seja Eu tenho aqui Essa nêmesis Que é a palavra rúnica Épica Bacana E ela Me dá 12% De chance De estar conjugando O escudo elemental Nível 7 Ao receber algum dano Me dá 700 de vida E 20 de dano Então ela é muito melhor Do que aquela Domínio físico Então ou seja Se eu fizesse aquela Domínio físico ali A besta Que é uma palavra rúnica Rara É boa Mas só que eu tenho Que escolher Ou ela Ou essa E essa aqui é melhor Então eu estarei Gastando runas Né A toa Para estar fazendo Né Aquela Aquela Palavra rúnica Então tem que tomar Muito cuidado com isso Outra coisa Você tem que tomar cuidado É o seguinte Quando você for criar Uma palavra rúnica Ver se ela vai servir Se às vezes Dá para fazer Uma palavra rúnica Por exemplo Né Dá para criar Uma palavra rúnica Mas Vou pegar aqui Uma palavra rúnica Rara Por exemplo Eu não tenho Eu não tenho Eu vendi Mesmo Olha aqui Dá para fazer Eu que volto Deixa eu ver Que volto Olha É Não Até que isso aqui Dá para o guerreiro Cara Na verdade Todas aqui Dá para o guerreiro Vou pegar aqui Por exemplo Você vai criar Uma palavra rúnica Dragão Por exemplo Né Então assim Você vai criar Aqui uma palavra Rúnica Dragão Por exemplo Só que você joga Um guerreiro Não dá Cara Porque olha Dando de fogo Né Guerreiro Não tem fogo Quer dizer Não vai ajudar Nada o guerreiro Aqui cara Então assim A habilidade Que vai aumentar A bola de fogo A bola de fogo É do mago Né Então você tem que tomar Muito cuidado Com isso Quando você for criar Uma palavra rúnica Porque as vezes Você vai criar Um personagem Que você não usa Né Ou não usa muito A não ser que você Jogue com os três Mas você tem que Estar atento Né Também com habilidade Também Cara Se você usa Essa habilidade Né Porque as vezes Você vai criar Uma palavra rúnica Com habilidade Que você não usa Né E essa aqui Vai aumentar A habilidade De bola de fogo Né Vai aumentar Aí 40% Né E dano de fogo Em 8% Né Então é isso aí É É Então esse aqui Vai aumentar Só A habilidade Bola de fogo Os 40% Né Aí Esse aqui Do jogador 8% Geral Do fogo Né Mas Aqui Vai aumentar Só A habilidade Bola de fogo Em 40% Então por isso Tem que tomar Cuidado Com isso aí Se você não Usa bola de fogo Cara Não compensa Você Tá fazendo Uma runa Dessa Então tem que tomar Muito cuidado Isso aí E aqui Já mostra Né Pra qual É Equipamento Né Que vai Né Aqui a runa Pode ser gravada Cara Então isso aqui É muito importante Então você tem que tomar Cuidado pra não criar Duas palavras únicas Pra um equipamento só Porque aí você Descolheu uma Ou a outra E você acaba Despediçando Né As runas Bacana galera Então é o seguinte E é isso aí Depois você pode Né Eu não tenho poeira Aqui cara Mas eu vou Deixa eu mostrar Pra vocês aqui Vou pegar aqui Deixa eu pegar aqui Cara Deixa eu pulverizar Deixa eu pegar Só uma Pulsar aqui Umas duas Tem muita Dessa aqui 256 Tá bom Só pra mostrar Pra vocês aqui Você pode melhorar Né Eu não vou melhorar Essa Essa Épica não Porque a época Come muita poeira Então eu tenho Uma rara aqui Que eu vou dar melhoradinha Nela Pra vocês verem E pra melhorar A galera Basta você Né Você vai aqui Melhorar Melhorar Pra lá Melhorar Palavras rúnicas Né Você vai escolher Aqui Primeiramente A palavra rúnica Eu vou melhorar Essa Essa aqui Bacana Então olha Ela tem Cara Informações Não é que eu penso Melhorar essa aqui Cara Não é que eu penso Deixa eu ver Dano de fogo Dano Não Não compensa Cara Escolher a palavra rúnica Essa aqui compensa Durabilidade Bônus Jogador Mais 8% Essa aqui Eu tô usando Ela Eu vou melhorar Essa aqui Então vamos lá Então vou pegar Ela aqui Selecionar Né Já selecionei aqui E aqui Eu vou pegar A poeira Tá vendo Pegar a poeira Aqui Arça pra cá A poeira Selecionar E vou aumentar Aqui Olha 8.77% Né Então vai aprimorar E aqui Você aprimora A palavra rúnica E vai aumentar E vai melhorar Né Pode olhar Aqui Consequentemente Já melhorou Aqui o dano Já melhorou Aqui Olha Qual Comentei Essa aqui Tá vendo O dano Já aumentou Mais um Já aumentou A durabilidade Dos equipamentos Então vai ser mais resistente Os equipamentos Isso aí Então o que você pode fazer Com todos Né Então eu joguei Nesse aqui Porque Na época Não ia fazer Um efeito Nenhum Na época Eu tenho que vender Eu vendi aquelas raras Ali Não comprei Você vender Rara não Você pode vender As comuns Mas as raras Você vai precisar Vendi só Para mostrar Aqui Galera Então Não é legal Você estar vendendo Essas runas Raras Não Eu só vendi Para mostrar Para vocês Bacana Então As comuns É que eu estou vendo Porque as comuns São mais fáceis De você conseguir Que no jogo No farm Aqui Isso é bastante Comum Mais rara É difícil De conseguir Bacana galera Então é isso aí Então as runas Nesse Você tem que tomar Esse cuidado Para você Não Não criar Duas runas Não criar Duas palavras Rúnicas Perdão Para o mesmo Equipamento Que você pode usar Uma no equipamento Específico Então se você Criar Para a madura Você criar A próxima Para o elmo Ou para a arma O que seja Para as botas Mas não faça Duas palavras Únicas Para um Para um equipamento Só A não ser Que você consiga Faz uma épica Agora Depois você consiga Fazer Uma lendária Você pode Desfazer Da épica Depois Pulverizar Que seja Mas de qualquer forma Se você fizer Duas para um equipamento Só Não tem como Você usar Essas duas Então por isso Tem que tomar cuidado E outra coisa Você fizer Uma palavra Rúnica Que não é Não atende Ali o personagem Igual no guerreiro Por exemplo Você faz uma palavra Rúnica Que aumenta fogo Aumenta o poder De gelo Aumenta o poder De veneno Que é do assassino Então é ideal Você focar mais Em dano Vida Vida Domínio físico Que é coisas Características Do guerreiro Então tem que estar Atento a isso Também Beleza Então é isso aí Estou ensinando Para vocês aqui Como que funciona A palavra Rúnica E é mais ou menos Igual A quando você Começa o jogo Então você vai ter As palavras Rúnicas As raras Que vai Te atender Um pouco Mais Como eu mostrei Para vocês Tanto de vida Quanto de dano E ainda 12% De chance De conjurar O escudo elemental Que ajuda A proteger A não receber Muito dano Bacana Então é isso aí Muito boas Épicas As épicas São boas demais Só que Como eu falei Você pode focar Nelas Até você conseguir As lendárias Consequentemente Serão Melhor ainda Mas as épicas Aqui já vai Te dar um poder Bacana No seu herói E vai te ajudar Bastante Bacana galera Então põe isso aí Para você que está Um pouco na dúvida Aqui dessas Palavras Rúnicas Está aí Mais uma informação Para vocês Trazendo aqui O melhor do RPG Então é isso aí galera Então eu deixo aqui Um grande abraço Obrigado a todos Que tem Apoiado do canal Dando maior força Depois eu volto aí Com mais vídeos Com mais dicas Trazendo aí Lives também Do Ivor Lentes Bacana galera Então aquele grande abraço Até o próximo vídeo Até a próxima live Claro né Se Deus quiser Galera Valeu Fui